O Dinei cagando Mano, o Dinei cagando Mano, o Dinei cagando Vamos ver o tamanho dessa bosta Olha o tamanho dessa bosta, gente Olha o tamanho dessa bosta Aqui, mano, o Dinei cagando O Dinei cagando Saiu do cabelo pra cagar no limoeira Vai tomar no cu O Dinei cagando O Dinei cagando